Terá-te saudades perdidas Perdidas dentro do peito, do peito sem querer amar Amar numa muitas vidas, vidas de sonho desfeito, desfeito por te encontrar Amar numa muitas vidas, vidas de sonho desfeito, desfeito por te encontrar Eu choro apenas por mim, por mim que fui quem não sou Não sou aquela que eu queria Eu queria chorar assim Assim como alguém chorou Chorou na mesma agonia Que eu queria chorar assim Assim como alguém chorou Chorou na mesma agonia Ai, cada beijo que eu dar Que quero sem saber a quem A quem me dar madrugada Madrugada Do meu ser Ser que já é de ninguém Ninguém quer resto de nada Madrugada Do meu ser Ser que já é de ninguém Ninguém quer resto de nada O el VI Estil A quem temkkopi Alguém Dries vida Dries Dries